Três minutos de breves comunicações, Abelardo, Camarinha, o senhor tem até sete minutos. Senhor presidente, Amauri Teixeira, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, eu inicialmente vou fazer justiça aqui com o presidente Amauri, que interinamente ocupa a presidência da sessão, pela maneira democrática, imparcial e justa que ele vem conduzindo os trabalhos, dando a oportunidade a que todos os membros dessa Casa, inscritos ou meio inscritos, que usam a palavra para colocar aqui os seus pontos de vista. A Casa está rica em matérias hoje, tanto a Câmara Federal como o Senado, estão discutindo o problema que envolve uma grande parte da população brasileira. E eu também não podia me isentar de dar meu parecer aqui. Nós ouvimos deputados do PT e deputados do PSDB. Eu sou do PSB, não sou do PSDB nem do PT. Agora, fica muito claro aqui que os deputados do PT, que têm em mãos, ou dizem ter em mãos, irregularidades do metrô de São Paulo, demorassem tanto a apresentar uma investigação aqui na Câmara. Ah, mas o Ministério Público já está apurando. Do Collor, o Ministério Público também já estava apurando. Mas quem derrubou o Collor foi uma CPI do PT. Então, nada mais justo do que todos que têm direito a fazer uma CPI aqui. Então, se o PT tinha indícios da Alston, da Simense, do metrô, nada mais justo que ele apresentasse a CPI para apurar que eu, deputado Camarinha de São Paulo, assino com muito prazer para que se apure as possíveis mazelas que existem no governo do PSDB em São Paulo. Como assinei, presidente Amauri, a CPI da Petrobras. E acabo de receber um telefonema aqui, de um marilês, que fala assim, deputado Camarinha, fala aí da Venezuela, da Argentina, do Japão, da Passa Dilma, do endividamento da Petrobras, da perda do valor de face da Petrobras, da diminuição de produção da Petrobras, dos 30 mil funcionários a mais que, segundo o sindicato, a Petrobras vem tendo. Agora, eu me reporto aqui, presidente Amauri, aos plantadores de cana, aos boia fria, aos pequenos investidores da Petrobras, que foram levados por uma imensa avalanche de propaganda na televisão. E hoje nós sabemos que diminuiu a produção da Petrobras, nós sabemos que a Petrobras de exportadora passou a importadora de petróleo e que ocasionou um déficit na balança comercial brasileira. Então, eu gostaria que o PT apresentasse uma CPI sobre o metrô de São Paulo e que as oposições apresentassem uma CPI, como apresentou, para apurar o desmando, a roubalheira e quem ficou com o dinheiro das vantagens do negócio feito. Entre a Petrobras e essa empresa Passa Dilma dos Estados Unidos. Mas como pode comprar? Um país compra por R$ 46,00 e vende por R$ 1,2 bilhão e ninguém levou vantagem. E olha, veja como o reflexo foi imediato. Quem lavrou o contrato foi imediatamente demitido da Petrobras. Foi para o exterior, não quer falar e agora ele quer vir contar aqui na casa. Vamos ouvir esse diretor, que ele foi guindado, nobre deputado, ele foi guindado a diretor financeiro da BR Petrobras, de um orçamento de R$ 60 bilhões. E segundo a época, ele foi nomeado pelo Renan Calheiros e pelo Collor, pelo Fernando Collor de Belo. Então, nós temos que apurar se isso é verdade ou é mentira da revista Época. Mas o que me trouxe aqui, deputado Amaury, é a falência dos municípios. Você, como municipalista da Bahia, não pode permitir que os municípios do Brasil, da Bahia, do Estado de São Paulo, fiquem falidos. A presidente Dilma, o Ministério do Planejamento, Mântega, Amira Bequior, repassaram a todos os municípios do Brasil 50% do FPM, que foi repassado no mês de fevereiro. E nós sabemos que 70% dos municípios, sob brief e sob o FPM. Qual foi a notícia agora, deputado Amaury? Que o Fundeb repassou 25% a menos aos municípios brasileiros. É tirar o dinheiro da educação, do ensino básico, do ensino fundamental. E já dizia, grandes estadistas, que o povo não mora nem na União, nem no Estado. O povo mora nos municípios, na cidade, nas vilas, nos bairros. E cada dia a mais, concentra-se dinheiro no governo federal, e o governo federal não distribui a seus entes da federação, que são os municípios. Rui Barbosa dizia que o município é a célula mater do país. Se a célula mater estiver anêmica, o corpo inteiro estará anêmica. Então precisa distribuir dinheiro para o povo das vilas, dos bairros, da periferia, o povo pobre que vai no posto de saúde, que vai atrás de cesta base, que vai atrás de consulta médica, e não ficar, senhor presidente, senhores deputados, dando dinheiro ao BNDES, que o BNDES repasse esse dinheiro aos maiores bilionários do Brasil. E quem são esses bilionários, deputado Camarinha? É o Eike Batista, só para encerrar, senhor presidente, é o Antônio Hermínio Morais, é o Silvio Santos, é o JBS, é o Bertin. Eles recebem 15, 18, 20, 22 bilhões, somente um grupo econômico, em detrimento a toda a Bolsa Família. 15 milhões de brasileiros, 15 milhões de famílias, recebem 15 bilhões. A Odebrecht, sozinha, recebe 22 bilhões. Então tem que se dar mais aos pobres e menos aos bilionários. Então nós temos que inverter essa pirâmide. A pirâmide tem que atender à base, que são os pobres, os humildes, os necessitados, os mais vulneráveis e menos aos bilionários. Nós estamos vendo a revista Fortune aí, os brasileiros cada vez mais aparecem no pico dos mais ricos da América Latina. Encerro dizendo, mais dinheiro aos municípios, mais dinheiro à educação, à saúde do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente Amauri, pelo seu espírito democrático.